A História da Aviação Araguarina Limitada O Dilon Santos, 1938 Na hora certa, o homem certo estava no lugar certo. Essa conjugação, ocorrida num dos últimos dias do ano de 1956, criou as condições para uma pequena empresa de ônibus da cidade mineira de Araguari receber o mais formidável impulso de sua existência e nunca mais parar de crescer. E não somente crescer, como transformar-se em um dos maiores conglomerados empresariais do centro-oeste brasileiro. Naquele dia, por motivos ligados ao seu trabalho, o modesto empresário mineiro Odilon Santos encontrava-se em Goiânia, Goiás. Um dos motivos era tratar de negócios com seu primo, Oswaldo Vieira, o Sancho que ele foi encontrar no novo aeroporto da cidade. Era o tempo em que começava a construção de Brasília e o recém-inaugurado aeroporto Santa Genoveva, na capital goiana. Apresentava movimento cada vez mais intenso. Ali, embarcavam ou desembarcavam técnicos, engenheiros, chefes de equipe e mesmo curiosos dispostos a enfrentar mais de 200 quilômetros por caminhos de terra, difíceis e quase desconhecidos, que levavam ao sítio escolhido pelo então presidente Juscelino para implantar a nova capital do Brasil. Os brasileiros, de modo geral, e os mineiros e goianos, em particular, andavam curiosos para sabermos o que iria dar essa ideia de transferir a capital do país para dentro de um quadrilátero imaginário que substraía porções do território goiano e mineiro no Planalto Central. A demarcação da área era coisa antiga, feita ainda durante o governo de Getúlio Vargas. No princípio daquele ano, 1956, ao assumir a presidência da República, Juscelino Kubitschek tinha transformado a ideia em meta do seu plano de governo. A transferência estava prevista na Constituição de julho de 1946 e a ideia já constatara na Constituição de 1891. Depois, havia figurado perfeitamente inócua na Carta Magna de 1934, sendo excluída na de 1937. Por isso mesmo, muita gente não levou a sério quando, em abril, Juscelino voou até a cidade de Anápolis, impedido de descer em Goiânia devido ao mau tempo, e ali assinou o ato que previa a criação da empresa Novacap, a qual foi atribuído um único encargo, construir Brasília. Em outubro, goianos e mineiros acompanharam atentos e incrédulos as notícias sobre a visita de Juscelino. Acompanhado de Israel Pinheiro, escolhido para presidir a Novacap, e do arquiteto Oscar Niemeyer, fez ao Planalto Central para reconhecer a área demarcada. O avião desceu em pista de dois quilômetros abertos no Cerrado, e ali mesmo, no meio do mato e da solidão ensolarada, JK prometeu. A nova cidade seria erguida a tempo de testemunhar a passagem da faixa presidencial a seu sucessor. Em 1960, portanto, dali a menos de quatro anos. Imediatamente, após a visita de inspeção, Israel Pinheiro e Oscar Niemeyer tinham dado início às obras. Sua primeira providência foi levantar a residência oficial do presidente. A casa de madeira que ele usaria quando viesse do Rio de Janeiro visitar as obras de construção da nova capital. O futuro catetinho ficou pronto em dez dias. Ao mesmo tempo, a Novacap tratou de implantar, a uns 10 ou 15 quilômetros de distância da área reservada ao plano piloto, a chamada Cidade Livre, destinada a abrigar os peões que, em busca de trabalho, já começavam a acorrer em grande número de todos os pontos do país. O curioso é que nem mesmo o projeto da futura cidade havia sido escolhido ainda. As coisas estavam exatamente nesse pé naquele dia em que Odilon Santos chegou ao aeroporto Santa Genoveva para encontrar-se com Sancho. Recentemente, o primo passara a trabalhar com o engenheiro agrônomo Bernardo Sayão, até pouco antes vice-governador do estado de Goiás, e o doutor Israel Pinheiro, presidente da Novacap. Sayão, diretor da Novacap, respondia pela implementação das estradas, da estrutura de comunicação e das obras. Pinheiro tinha a seu cargo tudo quanto se relacionasse aos aspectos de urbanismo, arquitetura e compras. Eram ambos homens de confiança do presidente e dizia-se que no universo do grande empreendimento, em perspectiva, a palavra de cada um deles era a palavra do próprio JK. No aeroporto, Sancho estava justamente à espera dos dois. Quando chegaram, Odilon acabou sendo apresentado pelo primo. Anos depois, recordaria a conversa. Doutor Sayão, esse aqui é o meu primo, Odilon. Ele é dono de uma empresa de ônibus. Foi como se Sancho houvesse pronunciado palavras mágicas. O engenheiro olhou bem para ele e, com um gesto, chamou Israel Pinheiro. Mal o presidente da Novacap se aproximou, Sayão, certo de que havia acabado de encontrar a solução para mais um problema, disparou. Israel, esse rapaz aqui tem uma empresa de ônibus. Contrata ele para levar os ônibus para Brasília. Seguiu-se um breve diálogo entre o mineiro Israel e o carioca Sayão. Em seguida, tendo respondido a duas ou três perguntas sumárias, o atordoado Odilon ouviu dos dois doutores o convite quase inacreditável. Botar uma linha de ônibus entre Goiânia e Brasília. Quando? Agora. Talvez estivesse brincando, talvez não soubesse direito o que estava falando. Brasília nem existia ainda. As obras mal haviam começado. Tratou de sondar o terreno. Ainda é cedo, doutor. Por enquanto, não dá. Eles insistiram. Não é cedo, não. Tem que ser agora. Não vamos poder esperar. Odilon, ainda desconfiado, disse. Mas não tem passageiro. A resposta de Sayão veio rápida, teimosa reveladora. Seu Odilon, nós vamos levar muita gente para lá. Nós vamos fazer Brasília. Sempre mostrando pressa, Pinheiro e Sayão sugeriram ao Odilon que desse um pulo à área de Brasília. Fosse ver com seus próprios olhos. Ele teve de admitir que sequer conhecia o caminho, nunca tinha andado por aquelas bandas. Mas Sayão tinha jeito para tudo. Pegou lápis e papel e rabiscou o mapa sumário com os principais pontos de referência, que ia indicando. Vai por aqui até Anápolis, depois pega esse caminho para Lusiânia, lá não tem quem não lhe ensine como chegar. Odilon prometeu ir no domingo seguinte. Levou com ele seu irmão Tubal e outras duas pessoas, uma chamada Maltês, jornalista, e outra de nome Adolfo de Souza Filho, identificado como diretor de trânsito. Foi uma viagem de quase dois dias, feita numa jardineira de seis lugares. Saíram de Goiânia no sábado, seguindo por caminhos acidentados e atingindo Lusiânia no fim da tarde. Dormiram, tomaram informações e logo cedo partiram novamente. Mais algumas horas, até chegar ao acampamento, levantado junto a uma bica, a Cidade Livre. O Dilon não havia marcado o encontro com o Saião e Pinheiro, mas não precisou esperar muito por eles. Dali a pouco, os chefes chegavam de jipe. Décadas mais tarde, o Dilon ainda recordava perfeitamente esse encontro. Eu queria conversar, mas o Dr. Israel Pinheiro disse que ali não, que fôssemos para o Catetinho, onde era a casa do presidente. Expliquei a ele que não sabia o caminho. Pediu que o acompanhasse. Quando chegamos ao Catetinho, me convidou para o almoço. Eram 13 horas de domingo. No almoço, eles já foram perguntando quando é que eu ia colocar os ônibus para correr. A primeira viagem da aviação araguarina entre Goiânia e Brasília foi realizada também num domingo, 1º de novembro de 1956. Desde então, seus ônibus nunca mais pararam de transitar entre as duas capitais. Sem dúvida, era um ano em que só coisas boas estavam acontecendo para o Dilon Santos, nos seus recém-completados 41 anos de idade. Pensando bem, vinha sendo assim desde que ele trocar o nome da empresa de Expresso Planeta para a aviação araguarina, em homenagem à cidade de Araguari, onde tinha se instalado com a família, vindo de Uberlândia, nasceram nessa última cidade em 4 de setembro de 1915. Não demorou muito, estava fazendo a linha para Goiânia. E agora, essa outra linha para Brasília. Para chegar até ali, porém, havia rodado muito. Ao se iniciar na atividade de transporte de passageiros, em 1938, rodando com uma única jardineira, sua pequena empresa chamava-se Expresso Pontal, ou Expresso do Pontal, em referência à região do Pontal, no Triângulo Mineiro. Fazia ligação Berlândia-Araguari. O motorista era ele próprio, o Dilon. Sua esposa, Maria José dos Santos, Dona Zequinha, cuidava das contas e controlava o dinheiro. Dia após dia, a jardineira enfrentava os caminhos de terra da região, deixando uma certeza ao passar. Aquelas pequenas localidades não estavam mais condenadas ao isolamento. Quando surgiu a possibilidade de alcançar Caldas Novas, passando por Corumbaíba, lá estava o Dilon Santos, com a jardineira, desafiando a serra entre Araguari e Corumbaíba. Em Caldas, a parada era no Hotel da Marieta. Havia lá boa comida, legumes, verduras, frutas, e até o pãozinho francês vinha pela jardineira. Por isso, o horário das 14 horas era sagrado. Era quando encostava a jardineira trazendo gente e pão gostoso. Quanto a Caldas Novas, ainda nem sonhava em tornar-se balneário conhecido internacionalmente. Porém, os passageiros do Expresso Pontal sabiam que a parada em frente ao Hotel Avenida era o melhor momento da viagem. Comida gostosa, cuja fama corria a região, estava à espera deles. Por tudo isso, a pequena empresa de Odilon começou a crescer. A frota aumentou para duas, depois para três jardineiras. A qualidade dos veículos foi aos poucos melhorando e chegou o dia em que não eram mais usadas jardineiras, e sim ônibus, muito mais confortáveis. Dona Zequinha era o braço direito de Odilon e continuou a ajudá-lo mesmo depois da chegada do asfalto. Pronta a ligação de Araguari com Goiânia, para onde naquele ano de 1956 passaram a correr os ônibus da empresa já como viação araguarina. Dois irmãos de Odilon, Tubal e Valtinho também ajudavam e os negócios iam tomando vulto. O único filho, Odilon Walter, chegou à adolescência e também assumiu funções da empresa. Foi incluído como sócio em 1953. Portanto, naquele ano de 1956, Odilon Santos já podia acreditar que caminhava firmemente para se tornar um médio empresário de transporte de passageiros. Lançar a linha para a futura capital brasileira em novembro de 1956 não foi tão fácil. As obras seguiam cada vez mais aceleradas e o movimento de passageiros, podia-se dizer, era assombroso. A araguarina passou a criar novos horários para atender a demanda. Com mais horários, apareceram alguns problemas, especialmente na viagem das seis horas da manhã, por causa da forte encerração no trecho conhecido por sete curvas. Era preciso trafegar com muita cautela e mesmo assim, de vez em quando, algum motorista acabava entrando num grande buraco ou dando com para-choque algum barranco. Susto para os passageiros, prejuízo para a empresa. Mas apesar disso, ela estava sempre se modernizando e crescendo. Brasília requeria mais agências, por isso, Valtinho se transferiu para lá. Quando a cidade se tornou oficialmente a capital do país, a já famosa Avenida W3Sul ganhou escritório da Araguarina. Na mesma época, em 1960, Odilon, Dona Zequinha e Tubal se mudaram para Goiânia. No ano seguinte, a companhia saiu vencedora da concorrência pública para fazer a linha entre Brasília e Belo Horizonte, passando assim a interligar a três grandes capitais brasileiras projetadas e construídas sobre planejamento. Goiânia, Belo Horizonte e Brasília. Cinco anos depois, Odilon Santos criou a Rápido Araguaia para fazer transporte coletivo urbano em Goiânia. A seguir, voltou suas visitas para as oportunidades de operação de novas linhas no estado de Goiás. Em 1969, iniciou os serviços intermunicipais regulares entre a capital e o norte do estado de Goiás. Depois, o estado do Tocantins, com linhas que percorriam extensões superiores a 1.300 quilômetros e chegavam a locais bem próximos do Pará e do Maranhão. A partir de 1971, a atuação foi ampliada para os estados do Pará e Maranhão, sendo iniciados os primeiros serviços regulares sobre a rodovia transamazônica, com a ligação entre Araguaína, Goiás e Marabá, no Pará. No ano seguinte, Brasília foi ligada a Teresina e Parnaíba, no estado do Piauí. Quase ao mesmo tempo, Araguaína expandiu suas rotas no Pará e no Maranhão, chegando a capital São Luís e também Altamira, Itaiatuba e Santarém, cidades paraenses até então inatingidas por via rodoviária. Veio a seguir a criação da Transbrasiliana Transportes e Turismo, para atuar no estado do Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. A ligação regular entre Belém e o Rio de Janeiro data de 1975 e figura entre as mais longas do mundo, com 3.250 quilômetros. Todos esses feitos construíram marcas indeléveis na trajetória da pequena empresa Araguaína, que se transformou no Grupo Odilon Santos. O fundador morreu em 28 de novembro de 1996, em Goiânia. E você, qual a sua história com a empresa? Quais foram as suas viagens? E quais momentos? Deixe aqui o seu comentário, deixe seu like, se inscreva agora no canal Rádio Ônibus, acione o sininho e compartilhe esse vídeo. Rádio Ônibus, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.